Música Buenas, te aproxega que está começando mais um Galpão Nativo, o espaço da diversidade da música regional aqui na TVE. Hoje o Galpão destaca duas vozes femininas do cenário musical do Rio Grande do Sul. Uma delas é a jovem cantora Caroline Macedo, de apenas 17 anos, uma artista que está começando a sua trajetória artística. Já Loma Pereira tem mais de quatro décadas de carreira musical. Desde os anos 70, Loma participa ativamente da cena cultural do Estado. Integrou grupos como o Pentagrama, participou de festivais de MPB e nativistas. Lançou-se em carreira solo nos anos 80 e atualmente desenvolve um trabalho de pesquisa com a música litorânea, inspirado no folclore e nos ritmos do Maçambique. E é com Loma e o grupo Chão de Areia que começamos o Galpão Nativo de hoje. Prepare o seu coração Para as coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não lhe agradar Aprendi a dizer não Ver a morte sem chorar A morte, o destino, tudo A morte, o destino, tudo Estava fora do lugar Eu vivo pra consertar Na boiada Na boiada já fui boi Mas um dia me montei Não por um motivo meu Ouvi quem comigo voesse E qualquer querer tivesse Por impor necessidade Do dono de uma boiada Cujo vaqueiro morreu Lá, 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 Braço firme, braço forte, muito gato, muita gente, pela vida assegurei, seguia como um sonho, que boiadeiro era um rei. Mas o mundo foi rodando, nas patas do meu cavalo, os sonhos que fui sonhando, as visões se clareando, as visões se clareando, até que um dia acordei. Então não pude seguir, valente em lugar tenente, e dono de gato e gente, porque gato a gente marca, tanja e ferra, engorda e mata, mas com gente é diferente. Se você não concordar, não posso me desculpar, não canto pra enganar, vou pegar minha viola, vou deixar você de lado e vou cantar em outro lugar. A boiada já foi boi, boiadeiro já fui rei, não por mim nem por ninguém, que junto comigo houvesse, que provesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando, nas patas do meu cavalo, e já que um dia mordei, agora sou cavaleiro, laço firme e braço forte, no reino que não tem rei. Lá, 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 lá. Sejam bem-vindos ao Galpão Nativo, Loma e Grupo Chão de Areia. Muito obrigada, Cachoeira, obrigada pelo convite. Esse programa é uma lindeza, tanto para os artistas, como para o nosso querido público. Beleza. Loma, essa música que a gente escutou também faz parte desse projeto Paixão de Viola e Tambor. É um trabalho que vocês estão em turnê. Explica para a gente, expliquem para a gente como é que está acontecendo. Já há algum tempo, né, Mário? Nós fizemos no início de 2014 uma turnê pelo Sesc, mas essa ideia toda deu o maior pé, deu certo. Foi na noite de abertura do Acorde Brasileiro. Então, realmente, até nós nos surpreendemos de tão bom que ficou essa reunião, esse repertório, cantar a Viola Cabocla, misturar essa célula toda com a linha africana, a etnia africana, a soriana, cabocla. E é o trabalho que a gente faz, né, Mário? Exato. Acho que o Chão de Areia faz uma pesquisa, busca a essência da Viola Gaúcha. Já há 13 anos, a Loma tem na essência de vida esse resgate da música açoriana e da música africana, que tem a célula rítmica do tambor muito forte. Então, a gente resolveu juntar isso, né? Juntar a Viola e o Tambor e fazer um espetáculo, que foi usado na abertura do Acorde Brasileiro. O Acorde Brasileiro, inclusive, é um evento que a música regional está mais presente, né? Exatamente. E o nosso Brasil é tão rico em música regional, infelizmente, isso não é divulgado, mas de uns tempos para cá, a partir das ações culturais de resgate à música regional brasileira, né, nesse Ministério da Cultura, e que se expandiu para os estados, para os municípios, essa questão do amor, né, e do respeito, do reconhecimento pela cultura própria, tornou, assim, abriu espaços para a música regional aparecer. E é isso que o Acorde Brasileiro faz aqui no Rio Grande do Sul. Legal. Bom, vamos escutar mais música, então? Vamos lá. Fui parceiro da estrada De alma forte, coração desperto Sempre nessa caminhada, sem chegada O rumo certo a procurar Prenda, prenda, dá pra ser prenda minha Prenda, prenda, dá pra ser prenda minha Farei os campos desta terra Andei tropeando noite inteira E quanto menos se espera E quanto menos se espera É que se encontra Com banheira Eu encontrei Prenda, prenda, dá pra ser Prenda minha Eu encontrei Prenda, prenda, dá pra ser Prenda minha Parei no verde Parei no verde de um olhar Que encontrei Entrei pra toda vida E tive a ânsia de ficar Não mais falar Não mais falar em Deus Pedida e só amar Prenda, prenda, dá pra ser prenda minha E só amar Prenda, prenda, dá pra ser prenda minha Meu coração Meu coração não mais reclama Meu coração não mais reclama De solidão ou de saudade E a viola ainda chora e chora de felicidade Pra encantar Prenda, prenda, dá pra ser prenda minha Pra encantar Prenda, prenda, dá pra ser prenda minha Procura Prenda, prenda, dá pra ser prenda minha Eu encontrei Prenda, prenda, dá pra ser prenda minha E só amar Prenda, prenda, dá pra ser prenda minha Mário, desde quando é que existe o grupo Chão de Areia? Como é que você formou? A gente se encontrou tocando pra grupos de dança no Rio Grande do Sul, né? Os grupos da 23ª Região Tradicionalista De Tramandaí, Osório, Capão da Canoa Formou esse grupo O Chico e o Flávio Júnior se conheciam há mais tempo Eu cheguei pra essa turma E a partir desses grupos de dança A gente formou o grupo Chão de Areia Há 13 anos atrás E começamos a trilhar um caminho Nos festivais de música Tanto no Rio Grande do Sul Quanto fora do estado Em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo E Paraná também E a gente tá aí mostrando o nosso trabalho já há 13 anos E resgatando coisas da nossa região sempre A viola A viola é uma delas Acho que a primeira canção que surgiu o grupo Foi a música Moendo e o Tempo Que a gente vai tocar daqui a pouco Que foi um resgate do Catira Que era uma tradição que tem no litoral ali Na vilinha, no Cará E a gente foi lá e buscou trazer esse resgate da viola e do Catira Pro palco da Moenda da canção A gente teve uma felicidade enorme com essa canção Que a gente viajou o Brasil tocando essa música Maravilha Loma Eu sei que tu começou lá Pentagrama, Ivaldo Roque 1973, Cachoeira Marmaridade Gerônimo Jardim Muito legal, isso Conta pra gente esse começo aí Foi interessante Porque o Gerônimo me convidou Junto com o Ivaldo Roque Pra participar do Pentagrama Eu tava verdinha, verdinha Eu só conseguia cantar em vocal O solo era um nó Eu morria de vergonha do público, do microfone Mas foi bacana Porque com essa reunião Eu consegui amadurecer Guardadas as devidas proporções Amadurecer E conhecer Começar a me familiarizar Com essa questão da música regional Que não é a música tradicionalista É a música regional Cada um com uma tendência O Gerônimo lá De Bagé O Ivaldo Roque de Santa Catarina A Ioli Espanhola O Tennyson Ramos Porto Alegrense Eu sei que nós E tu nasceu onde? Eu sou do mundo Tu nasceu onde? Bom, o que eu vou dizer? Eu não parei muito tempo Em lugar nenhum Eu sou filha de andarilhos Meu pai era telegrafista de navio E não dá pra dizer Eu nasci em tal lugar Eu sou tal Eu sou gaúcha Porque passei a maior parte da minha vida Aqui no Rio Grande do Sul Mas eu sou do mundo Bem, aí veio Essa familiaridade com a música regional E tu começou a participar De festivais também Isso Essa participação foi muito legal Na Califórnia Com o grupo Pentagrama Isso E depois tu começa também Um trabalho solo Exatamente Conheci com o Talo Pereira E o Robson Barenho Já milhares de anos atrás Esse papo é jurássico Nem é tanto assim Mas eu sei assim Que a primeira participação A primeira parceria Que a gente fez com o Talo e o Robson Nós ganhamos tudo no festival Melhor intérprete Melhor instrumentista Letra Arranjo Foi uma loucura O Caco O Pacheco Melhor instrumentista O João Vicente Hoje nenhum de nós Melhor gaiteiro Foi uma coisa Meu Deus Eu me apaixonei E nunca mais Larguei os festivais De tão bom que é E como é que foi a tua ida para o Rio Bom, eu Foi depois de ter começado os festivais Não, foi antes Foi antes Eu comecei E aí tu já tinha o teu disco também Não é? Sim, eu fui primeiro ao Rio Dar uma sentida Tá? Aí o papo lá Vem cá, a guria Que na época nem se dizia guria Eles queriam mudar Meu jeito de falar E depois queriam Que eu conhecesse os ratos de praia Na época o Léo Jaime Nós éramos ratos de praia Os dois vagabundos Ele de Brasília E eu do Rio Grande do Sul Batalhando, né? Algum espaço E a gente conversava muito Mas eu sei que Um produtor da CBS Fala assim pra mim Ó, tu quer gravar Tem uma galera aí Rato de praia Mas é música Tu tem que esquecer Esse negócio de Rio Grande do Sul Esquecer esse negócio De compositor gaúcho Não tem nada a ver Digo, ah, cara Não vai dar Tria orgulhosa Não, não vai dar Eu recusei um fantástico Cachoeira Porque eu queria gravar Uma música do Bebeto Alves E queriam que eu gravasse Caetano Vocês acreditam? Porque eu recusei E gravou um fantástico Mas tu teve uma passagem Com a Elza Soares Com o Gilberto Gil Com esse pessoal Tu teve também Um contato com esse pessoal? Sim, assim Fiquei bastante tempo lá O tempo que eu fiquei No Rio de Janeiro Eu fiz backing vocal E aí conheci Com a Melinha Zé Ramalho Todo o norte e nordeste Isso foi muito bacana Depois assim, ó Da água pro vinho Eu fui trabalhar Com a Baby Consuelo E o Pepeu Gomes Outra tiração, né? Elza Soares Alceu Valença Gravei uma faixa Com o Gilberto Gil Back in vocal, né? Então isso assim Isso me abriu Muitos horizontes E me deu mais vontade De voltar pra casa E cantar as nossas coisas Tu acreditas? A nossa música regional A nossa música regional Então vamos ver outra música Vamos ouvir Amar os temporais Sentir as costas da chuva Roupas dos varais Era o namoro zeloso Do verão Com a pitangueira Era eu Beija-flor E tua flor Da cortiseira Todos nós Uma só vida Sobre as sombras Do lua Mistérios de formas E lendas Jogos de brincar O tempo foi carvorteiro E me deixou da cor Bebibim Vestiu meu coração de luto Quando te perdi Mal me quer Avança Diz Aonde eu fui Feliz Mal me quer Avança Avança Diz Aonde eu fui Feliz Ararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar A aurora do fim Deixei três velas acesas Para o neguinho morir Ao te encontrar pela vida Foi que me perdi Mal me quer A valsa diz Aonde eu fui feliz Mal me quer A valsa diz Aonde eu fui feliz Fomos nós uma só vida Sob a sombra do luar Mistérios de formas e lendas Jogos de brincar O tempo foi caborteiro E me deixou da cor De bebim Vestiu meu coração de luto Quando te perdi Amar amor Quem saberá Quem é que sabe Amar Mal me quer A valsa diz Aonde eu fui Feliz amor Amar Amar Amor Amar 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Música 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 porque não tem como retroceder no tempo, nos avanços da civilização. Como diz o Robson Miguel, nós não somos um país, nós somos uma civilização. Então, essa civilização, obrigatoriamente, ela se desenvolve, quer queiram, quer não. Quer o padre não aceite os maçambiqueiros na igreja, quer os maçambiqueiros não aceitem que outras pessoas cantem a sua cultura. Não tem como segurar o cometa pela cauda, como dizia o Galileu Arruda. Não tem como, é natural esse avanço. Eu acho que... Das pessoas se apropriarem e cantar o maçambique. Sim, sobretudo o litorâneo, ele vai cantar o quê? Funk. Ele tem que cantar o que é da sua terra, canções e culturas que ele tem afinidade, que gosta. É o que a gente faz, a gente canta o que a gente gosta. O nosso mar, a nossa cultura do mar. E lá no litoral tem o Terno de Reis também. Nossa, o Balmasquê, os oilarais, as cantigas de oilarais. Cantigas de trabalho, né? É, as cantigas de trabalho, é muito rica a nossa cultura litorânea. E o Brasil, desculpa gente, precisa conhecer isso. É verdade. Nós estamos aí para isso. Que bom. Então vamos ouvir mais música. Música O dia mal amanhecia e o canavieiro, antes do luseiro, já estava de pé. Cortando a cana pro gado, a luz de peixirica, firmado na lida, movido na fé. O velho canavieiro mostrava pra filha alta a arte do seu alambim, que te afirma no escoeiro. Pra nós ir pra estrada. A moenda vai girando como os ponteiros do tempo, e o verde dos canavieiro vai dançando o embalo do vento. As cantigas de entram vão se ouvindo pelas lonjuras, me bota os dois nessa cana que é pra não faltar rapadura. A velha carreta arranjando, entrava na roça pra ser carregada, de cana cortada. Mulher vai limpando o cilindro que a tarde vem vindo, e a carga tá indo pra ser esmagada. A mansa junta de pons, dois pares de óleos vendados, fazia brotar da engrenagem o caldo valioso pra se fermentar. A moenda vai girando como os ponteiros do tempo, e o verde dos canavieiro vai dançando o embalo do vento. As cantigas de entram vão se ouvindo pelas lonjuras, me bota os dois nessa cana que é pra não faltar rapadura. Enquanto a fornalha esquenta, caprichosa e lenta a garapa fermenta, pra ser lambicada. Depois de estar tudo bem quente e em boa guardente, pra alegrar a gente, já sai transformada. A moenda vai girando como os ponteiros do tempo, e o verde dos canavieiro vai dançando o embalo do vento. As cantigas de entram vão se ouvindo pelas lonjuras, me bota os boi nessa cana que é pra não faltar rapadura. E hoje a luz da pixirica ficou na memória, faz parte da história de um tempo que foi. O engenho já foi transformado num belo povado, com fio esticado, descansou os bois. Os filhos do canaveiro deixaram o velho só, e num canto abandonada ficou a moenda coberta de pó. Essa é a catira, Mari. É. Essa música participou da moenda, né? Exatamente, a gente teve o prazer... Moenda da canção. Isso, teve o prazer de participar na 16ª moenda, e depois fomos premiados na moenda das moendas, né? Que foi a 20ª moenda, onde os maiores nomes que passaram por aquele palco subiram no palco novamente, e a gente teve o prazer de ser premiado na 20ª moenda. Mas essa música, ela viajou pra fora do estado do Rio Grande do Sul também. Exato, a gente teve em 14 festivais por esse Brasil afora, né? Sendo premiado em 13 desses 14 festivais que a gente participou. Fizemos uma trajetória, o Grupo Chão de Areia, eu acho que deve a sua existência a essa canção. Que legal. Loma, queria te pedir pra te apresentar esse pessoal do Grupo Chão de Areia. Na percussão, o Rodrigo Reis, Chico Saga, compositor, violonista e cantor, Flávio Júnior, cantor, percussionista, e Mário Tressoldi, nosso diretor musical, compositor, bacharel em violões, em cordas, né? Que está aqui conosco. Bem, queria agradecer a vocês a participação aqui no Galpão Nativo, é uma alegria recebê-los. Loma e Chão de Areia, e que gostaria de pedir que encerrasse com mais uma música. Quando a meia-noite me encontrar junto a você Algo diferente vou sentir, vou precisar me esconder Na sombra da lua cheia, esse medo de ser Um vampiro, um lobisomem, um saci-pererê Um vampiro, um lobisomem, um saci-pererê Quando a meia-noite me encontrar junto a você Algo diferente vou sentir, vou precisar me esconder Na sombra da lua cheia, esse medo de ser Um vampiro, um lobisomem, um saci-pererê Um vampiro, um lobisomem, um saci-pererê Dona senhora, meia-noite eu canto essa canção anormal Dona senhora, nessa lua cheia, meu corpo tem o que será de mim E passo força pra resistir a toda essa tentação Na sombra da lua cheia, esse medo de ser Um vampiro, um lobisomem, um saci-pererê Um vampiro, um lobisomem, um saci-pererê Dona senhora, meia-noite eu canto essa canção anormal Dona senhora, nessa lua cheia, meu corpo tem o que será de mim E passo força pra resistir a toda essa tentação Na sombra da lua cheia, esse medo de ser Um vampiro, um lobisomem, um saci-pererê Um vampiro, um lobisomem, um saci-pererê Um vampiro, um lobisomem, um saci-pererê Depois do intervalo, vamos receber a jovem cantora Caroline Macedo É um instante só e já voltamos Um vampiro, um saci-pererê Um vampiro, um saci-pererê Tenho a própria confidência Do meu campeiro, um saci-pererê Vou ao trote do azulego Esfriando um sonho lindo De quem já ficou dormindo Numa cama de pelego De quem já ficou dormindo Numa cama de pelego Assisto a quincha celeste Dessa veemência abordada Igual a chita anilada Cheia de estrela amarela No lençol feito por ela Onde me espera a calada A talva pastorejando A cisma da hora preta Como deitar na baeta É uma nuvem que recua E vai pousando na lua Uma estranha borboleta 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 Amém. Amém. Como estranha borboleta, como estranha borboleta, como estranha borboleta. Seja bem-vinda ao Galpão Nativo, Caroline Macedo. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Tu começou na invernada artística do CTG Gildo de Freitas, aqui em Porto Alegre. Também foi primeira prenda juvenil do CTG Rancho da Saudade, em Cachoeirinha. Como é que foi esse começo, como é que foi esse primeiro contato com a cultura regional? Bom, eu fui convidada para participar de um concurso de prendas. E lá eu não tinha muito, não sabia muita coisa, porque eu era nova. Aí foram me ensinando, eu fui aprendendo a costurar, aprendi sobre a cultura rio-grandense, tudo isso. E tinha nesse concurso a prova artística, onde tu decidia cantar ou declamar. Aí como eu não tinha nenhum contato, e eu era apaixonada por música, e ainda sou, né, resolvi cantar. Aí deu certo, e hoje estou aqui. Que legal. Vamos ouvir mais música, então? Vamos. Vamos lá. Viajando no teu corpo Eu, 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 eu dizia, sempre era uma canoa, navegando no rio, imersa no teu corpo, Revoada de carinho Eu, eu dizia ser um pássaro Teu abraço, meu ninho Sorvendo no teu corpo O calor das tuas fontes Eu sou o pôr do sol Lá no fim do horizonte Deitada no teu corpo Em busca de descanso Eu, dizia ser um pássaro Lembra amor dos nossos sonhos Tomados de ternura Toda vez que eu sinto Tu pousares com doçura Nos meus cabelos brancos Tuas mãos, o meu caminho Eu, eu dizia ser um pássaro Teu abraço, meu ninho Sorvendo no teu corpo O calor das tuas fontes Eu sou o pôr do sol Lá no fim do horizonte Deitada no teu corpo Em busca de descanso Eu, dizia ser um pássaro Eu, dizia ser um pássaro Eu, dizia ser um pássaro Sou a lua Lá no fim do horizonte Deitada no teu corpo Em busca de descanso Eu, dizia ser um pássaro Sou a lua Caída num remanso Eu, dizia ser um pássaro A CIDADE NO BRASIL 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 Primeiramente, assim, é um lugar onde eu me sinto realmente viva, onde a minha alma, o meu, digamos que o dom que eu tenho, assim, ele se aflora. O que que vem da Caroline por aí? Qual é os projetos para o futuro? Bom, agora, quando eu entrar no ano de 2015, eu pretendo começar a cantar em bares, fazer uma agenda, que agora, no momento, está em muita função de festival e tudo, eu ainda não consegui me organizar, mas agora, em 2015, vem novidade por aí. Legal. Apresenta para a gente, de lá para cá, os teus parceiros musicais. Na flauta transversal, o Eduardo Morlin, no violão, o William Varela e no violão solo, o João Aquino. Legal. Então, uma grande alegria recebê-la aqui no Galpão Nativo, aqui na TVE. Foi um prazer imenso estar aqui, então. A gente encerra o Galpão Nativo de hoje com Caroline Macedo e já marcamos um novo encontro aqui na TVE. Baita abraço e até a volta. Seu espinho era do campo, morador da serrânea. Era lanceiro de noite, mas era espinho de dia, flor de túnel era caseira. Usava saia de chita, de dia se achava feia, de noite andava bonita. O pé de tuna no campo, era o cenário perfeito. Seu espinho, moço novo, se apaixonou pela flor, mas tinham muitos no campo, que juravam o mesmo amor. Ele era espinho de fato, meio rude e mais direito. Só era de fazer mal a quem chegasse sem jeito. Flor de tuna tinha graça, mimosa de flor vermelha, só mostrava seu sorriso pra receber as abelhas. Mas flor de tuna se abria, quando a lua despontava, rodava as franjas da saia e pra todos se mostrava. Deitava sobre os espinhos, judiava dele sem dor. Amor sem ser dos dois lados, é amor de um lado só. Quem passasse assim olhando, às vezes falava baixinho. Como pode a mesma tuna dar flor bonita e espinho. Mas num domingo à tardinha, passou um gaúcho na estrada. E levou a flor de tuna de presente a namorada. Levou a mão entre espinhos, com jeito arrancou a flor. Seu espinho e outros tantos viram partir seu amor. Não puderam fazer nada, hoje lamentam sozinhos. Era bonita demais pra viver entre espinhos. Flor de tuna foi-se embora, nem adeus disse na ida. Pareceu que não gostava nem um pouco dessa vida. Foi nas mãos de um cavaleiro, para enfeitar um ranchinho. Vai sentir falta de casa, murchando devagarzinho. Mas seu espinho ainda chora, noites inteiras de mágoa. Flor de tuna foi pra longe. Foi morar num copo d'água. Vós morar num copo d'água. Vós morar num copo d'água. Obrigado.